Opa pessoal, tudo bem? Bem, agora a gente está começando um novo módulo e esse módulo vai tratar apenas de temas, tá certo? Por que vai tratar apenas de temas? Porque temas é a principal parte onde a gente vai ter mais dúvidas e vai ter que ter mais atenção no WordPress pois é isso que vai dar a cara para o nosso site Quando eu falo tema, tema é exatamente esse layout do WordPress que vocês estão vendo, tá certo? Essa parte preta, a barra lateral do lado esquerdo Então assim, isso aqui é um tema do WordPress, para quem não sabe E a gente tem vários temas diferentes ou seja, várias caras diferentes para o seu site São a roupagem, né? São estilos que você vai aplicar no seu site e vai deixá-lo com uma cara diferente de outros WordPress Então cada aluno aqui vai ter um tema diferente Na verdade, cada um pode ter o mesmo tema só que é personalizado de formas diferentes Então com a personalização diferenciada você vai ter um site com uma cara diferente, tá certo? Mas antes de entrar no assunto temas e como personalizá-los antes de entrar realmente na parte prática a gente precisa entender um pouco a parte teórica, tá certo? E é algo de 30 segundos A gente precisa, para saber aplicar o nosso tema para saber onde procurar o nosso tema a gente precisa entender que há tipos diferentes de temas Existem temas que são gratuitos Esses temas gratuitos podem ser encontrados no próprio site wordpress.org, tá certo? A gente vai ver isso na próxima aula Então existem temas gratuitos Existem temas licenciados Os gratuitos qualquer um pode usar Qualquer um de vocês podem usar Os licenciados são feitos especialmente para empresas Então ninguém pode usar aquele tema Apesar de ter sido feito um tema Ah, e você pode ter achado na internet Mas se aquele tema é licenciado para uma empresa nenhuma outra empresa pode usá-lo, tá certo? E existem os temas que são chamados temas premium São em portuguesado aí o premium, tá certo? Qual é a diferença do premium para o gratuito? O premium não é nada mais do que um tema Feito por uma empresa ou por algum freelancer Que quer vender esse tema Então ele é comercializado Então se você procura um tema gratuito Você vai encontrar no wordpress.org E se você procura temas pagos Existem diversos sites Diversos outros sites que vendem esses temas Esses temas premium, né? Um deles é o Temforest e o Monster O Monster tem mais a gente vai ver E isso na aula de Premium Templates, tá certo? Premium Things Então Isso é a abordagem geral Essa é a abordagem geral sobre os temas As diferenças de cada um Mais uma vez existe o gratuito O licenciado E os premiums, tá certo? E mais um detalhe Dentro dos premiums ainda existe Outra diferenciação Os gratuitos Você pode usar para quantos sites Vocês quiserem Na verdade Se é gratuito, né? Eles não precisam nem ter controle Sobre quantos sites Vocês vão precisar Usar esse tema Já os premiums Eles Eles Tem licenças também diferentes Quando você vai adquirir Um tema premium Premium Você vai ter que Decidir se você quer usar Para um site Ou para vários sites Cada Tipo de licença Tem valor diferente Então se você vai querer usar Aquele site Aquele tema Para 30 sites Normalmente você vai pagar Um valor Que é uma expansão Varia bastante A maioria dos temas Custa Entre 50 dólares 90 reais 45 dólares E se você vai querer usar Isso para vários sites Vai variar também Esse valor desse pacote Que pode ir de 200 dólares A 2 mil 3 mil dólares Tá certo? Bem Fora os temas Há também Outra Outra questão Que vocês Têm que prestar atenção Quando forem Quando forem Trabalhar com os temas No WordPress Que é A A A questão Dos frameworks Para quem não sabe O WordPress É um framework Tá certo? Ele é uma O framework Não é nada mais Que uma ferramenta Que lhe ajuda A desenvolver algo Tá certo? Então o WordPress Ele lhe ajuda A desenvolver seu site Logo ele é um framework De De Gerenciamento de conteúdo Né? No caso é um CMS Que a gente falou Na primeira aula Desse curso Então o WordPress É um framework E existem frameworks Para desenvolvimento de temas Um deles é o Gênesis Que é um dos mais conhecidos E que eu vou abordar Também nesse conteúdo Existe o Gênesis E existem outros frameworks Para desenvolvimento de tema A diferença A diferença A diferença é que Quando você compra um tema Ou usa um tema gratuito Ele já vem de uma forma pronta Que você só vai aplicar o conteúdo Essa é a forma mais fácil De se trabalhar Porém Você não tem tanta liberdade Para customizá-lo Se você quiser customizar do zero Seu site E não quiser programar Você pode usar Frameworks Então você vai ter o framework Como o Gênesis Que ele lhe ajuda A montar o seu tema Tá certo? Então você instala o framework Instala um tema base Que ele lhe entrega E você monta com a sua cara Isso dá mais trabalho? Dá Mas fica mais personalizado também Tá certo? Muitas vezes a gente vai criar Um site aqui Um blog Com o tema pronto Isso vai deixar rodando Otimizado Perfeito E em alguns casos Algumas exceções Você pode criar com o framework Para customizar Para dar uma cara mais Atraente ao seu site Tá certo? Então não esqueçam Das três diferenças Existem os temas E os frameworks Tá certo? Dos temas Existem os gratuitos Licenciados E premiums Que são os pagos E existe o tipo O outro tipo de tema Que são os frameworks Teams Tá certo? Que são para desenvolver os temas Bem Nas próximas aulas A gente vai abordar Cada um deles E eu lhe espero Lá Abraços Tchau Tchau Obrigado.